Hey, Landryk, yeah, Cuyuyu Music This one is for my love, yeah, my love, yeah, yeah, yeah Fui eu quem disse, não vale a pena te apaixonar Fui eu quem disse, é melhor não Agora vê só, feitiço virou contra o feiticeiro Agora vê só, eu mori que te quero Ligo toda hora, faço ciúma à toa Quando tu não estás aqui, meu coração chora Afinal beijavas com magia Esse jeito meio e doce era armadilha Porque eu fiquei em teu banco Agora já não te largo Até já faço planos Sonhei que casamos Sonhei que casamos, amor Sonhei que casamos, amor Fiquei teu banco Fiquei teu banco Tudo em cima da beleza Tu me cansas da beleza Tu es a beleza pura Tãs amada Pude paar ridas Cortes com katana Najga Leva-me contigo no teu reboque É o teu colo que eu choro O teu beijo que eu desejo Quero acordar, olhar o teu rosto É o teu colo que eu quero O teu beijo que eu desejo Quero acordar, olhar o teu rosto Porque eu fiquei teu banco Como eu fiquei Agora já não te largo A ti já faço planos Sonhei que casamos Sonhei que casamos, amor Sonhei que casamos, amor Agora tu vás à esquerda, eu vou Vás à direita, eu vou Em qualquer esquina, eu estou Yes, I'm in love Agora tu vás ao norte, eu vou Tu vás ao sul, eu vou Qualquer vana vez que eu vou I'm in love Porque eu fiquei teu banco Agora já não te largo Até já faço planos Sonhei que casamos, sonhei que casamos, amor Sonhei que casamos, amor Eu sonhei que casamos Eu sonhei que casamos Yeah, yeah, yeah Impossível Cuyo e o music